Com um time de garotos na mão. Em 89, nas vésperas do Sul-Americano, em Curitiba, adulto, é que houve a dispensa da parte deles, né, e que fui chamado eu, Tânia, o Janelso, pessoalmente outros também, não me lembro agora, mas foi em 89 que tudo começou, que foi a troca, né. Foi naquele ano que eles saíram da seleção, que nós assumimos, entendeu, e já sabia que ali já ia ser a grande cobrança em cima de nós. O Sul-Americano é um campeonato de um jogo só mesmo, porque só tem o time da Argentina, que é um grande time, e foi bem complicado aquele jogo, todo mundo muito ansioso, muito nervoso, eu lembro como se fosse hoje, a alegria é tão grande, e eu acho que foi, sei lá, porque a gente estava começando um ciclo, entendeu, e eles estavam terminando, entendeu, então a gente tinha que começar com o pé direito. Olha o dedeto, o dedeto de treitas, treinador da seleção brasileira. Está tendo o Janelso, tanto, o Brasil pegou, o Brasil pode fechar. Brasil, o campeão sul-americano, é hora de voto Olímpica Brasil, é hora de voto Olímpica Brasil, 15 a 10 para o Brasil. A medida que foi o Negrão, no próximo ano, a gente foi fazendo um grupo forte, muito mais unido, muito unido, com certeza muito unido, sabia que todo mundo queria a mesma coisa, sabia que tinha que treinar muito, trabalhar muito, e que o nosso ano não seria o próximo, não seria o de 90, apesar de ter um brasileiro, aliás, ter um mundial em casa, né, não seria, mas não seria por falta de vontade, seria por, talvez, inexperiência, de 89 a 90, é um espaço muito curto, se você for analisar, preparar um time para jogar um mundial, mesmo que dentro de casa, e com jogadores novos, que, negando a gente jogar mundial, juvenil, eu tinha jogado mundial juvenil, isso é americano, isso não é nada, então a partir dali a gente fez muitos amistosos, muitos jogos, e treinando cada vez mais, buscando o que a gente nem sabia o que era ainda. Neste mesmo ano, o campeonato mundial adulto é realizado aqui no Brasil. A seleção chega à semifinal e termina em quarto lugar. Ainda em 1990, é realizada a primeira edição da Liga Mundial. A nova geração, fica com a medalha de bronze. A semente está plantada, mas Bebeto de Freitas não fica para colher os frutos. Passa o cargo para José Mildo de Carvalho. Um ano depois, assume José Roberto Guimarães, ex-auxiliar de Bebeto. Começa aí, um novo trabalho. Em 91, é ano de muito treinamento. Sem resultados expressivos, a seleção embarca para a Barcelona em 92, com poucas expectativas. Quando eu assumi a seleção em 92, eu tinha, logicamente, mais ou menos a ideia de como tocar, pelo que eu tinha aprendido. Logicamente, depois você vai fazendo as suas coisas, as suas ideias, as suas características, e vai tentando colocar a tua filosofia, juntamente com a filosofia dos outros integrantes da comissão técnica, que também tinham atuado na época que eu tinha atuado como assistente técnico. Então, tudo ficou mais fácil. Nós entramos dentro de quadra, a gente sabia que eles tinham tirado uma grande oportunidade do Brasil de ser campeão olímpico em 1984. Isso fez com que o Brasil crescesse mais. Talvez tenha feito até um certo nervosismo de jogar contra os Estados Unidos. Mas acho que, no decorrer do jogo, acho que foi bem mesmo de vontade de ganhar, porque pensando bem no passado. Na final da Olimpíada, foi uma coisa mais fácil. Mas, há dois anos atrás, em 90, 91, nós só perdíamos para o Landa. Todos os jogos que tinha, só perdia, só perdia. Então, a gente estava meio com trauma. Aí, com a entrada do José Roberto, a história mudou completamente. Os Estados Unidos já tinham nos atrapalhado muito na nossa trajetória. E que bastava a gente agora escrever uma nova história. Eles é que tinham que ficar engasgado conosco. E tudo aconteceu dessa maneira. Nós conseguimos vencer aquela semifinal, que foi o jogo mais difícil da história dos Jogos Olímpicos de 92. E conseguimos fazer uma final com a Holanda mais tranquilos. Que, realmente, o jogo da final deveria ter sido aquele contra os Estados Unidos. Então, nós fomos buscar, realmente, uma motivação em resultados passados. Eu acho que deu uma cagazinha. Bom, nós não vamos, então, deixar eles nos atrapalhar agora. A festa continua em 93. A Liga Mundial, que até então só havia conhecido um campeão, a Itália, é realizada aqui no Brasil. O Dream Team não vacila. Fica também com este título. Emoção para a geração de ouro e também para a de prata, que vê nessas conquistas a realização de sonhos passados. Todas as vezes lembro dessas coisas. Poxa, Montanaro, quando vocês jogavam no Rio de Janeiro, lá no Mundialito e tal, eu era o gandula do jogo. Eu ficava olhando vocês assim como uma coisa impossível de ser fingida. E, de repente, aquele garotinho cresce e vê que o melhor é aquilo. Ele pode fazer tanto quanto ou até melhor, como é o meu caso. Hoje ele é a minha gola de ouro, é campeão da Liga Mundial. E vai ser campeão mundial também esse ano. Perseguir a vitória sempre foi um objetivo desde a primeira seleção brasileira em 51. Se pudéssemos voltar no tempo e dar afeitosa, gen, moreno, tudo o que o vôleibol tem hoje, talvez o Brasil tivesse conquistado o ouro já em 64. Mas alguém precisa começar. Sempre. Apontar os problemas. Conhecer as dificuldades. Alguém precisa perder para outro vencer. Em um país como o nosso, não dá para usar atalhos, encurtar caminhos. É necessário percorrer a trilha inteira, passo a passo. Se o Brasil é hoje um campeão, é porque no passado alguém subiu o primeiro degrau. E Barcelona não é o fim do caminho. Já tem muita gente nova começando o pé na estrada. O Brasil é hoje um campeão, é porque no passado alguém subiu o primeiro degrau. O Brasil é hoje um campeão, é porque no passado alguém subiu o primeiro degrau. O Brasil é hoje um campeão, é porque no passado alguém subiu o primeiro degrau. O Brasil é hoje um campeão, é porque no passado alguém subiu o primeiro degrau. O Brasil é hoje um campeão, é porque no passado alguém subiu o primeiro tempo. O Brasil é hoje um campeão, é porque no passado alguém subiu o primeiro degrau. Azialis. Amém! 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 Amém!